Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e pessoal hoje a gente está aqui junto com a Victoria Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio que só pode andar juntos no Tower e hoje a gente está aqui junto com muitos inscritos Está todo mundo, acho que está todo mundo do Tower aqui junto Sim, olha o tanto de gente, então um salve para todo mundo que está aqui participando do vídeo, que está jogando aqui comigo Um beijo para todo mundo, então é isso e vamos para a partida Bom pessoal, já começou a partida e como que vai funcionar? É, vai ser assim, é... Ah pessoal, e um salve para todo mundo aqui que estão pedindo salve, né? É, todo mundo tem Sim, gente não liga para o barulho de fundo, ok? Mas vai funcionar assim, vai ser... Eu vou ter que... Eita, adicionaram Jump Por exemplo, a gente vai ter que andar juntas no Tower É, eu vou seguir... Em uma das partidas eu vou seguir ela E em outra ela vai me seguir Porque se ela cair, eu vou ter que cair junto Se ela morrer, eu vou ter que morrer junto Se eu cair, ela vai ter que cair E se eu morrer, ela vai ter que morrer junto Então, bora lá, né? Vamos lá E pessoal, já vou pedir para vocês deixarem o like e de vocês também se inscreverem no canal Mas vamos então começar aqui Então... Ó, vou começar... Vem aqui, ó Vamos começar aqui, ó Ó, isso A gente tem que andar juntas no Tower Sinto que isso vai ser muito difícil Porque, tipo, tem bastante gente aqui É, comigo, então Ó, tipo, na velocidade que eu ir Ela vai ter que ir, entendeu, gente? Vai ser tudo na calmaria, entendeu? Para a gente poder chegar no final juntas Aqui pode pular, né? Acho que pode pular meio separadamente Aqui corta caminho, ó Eita Ok Ok Vem Aqui Aqui Agora aqui Ai meu Deus Aqui Muito boa nessa fase Eu até que gosto dessa fase Aqui E aqui Ai meu Deus Aqui Aqui, aqui e aqui Olha, chegamos na segunda fase Nenhuma morreu Nem caiu Aqui pode andar meio separado, né? Mas nem tanto Aqui, aqui e aqui Agora aqui Aqui não tem um segredo, né? É Aqui corta caminho Ok Aqui anda reto Aqui anda reto Ok Pessoal Estamos conseguindo aqui Por enquanto Vamos ver se vai vir Alguma fase difícil, né? Espero que não Vem E tem que cair no mesmo lugar Tá Ah Ah, eu gosto dessa fase Ai meu Deus Quase que eu caí ali Ah, pessoal E tá valendo pra nós duas, ok? Então, tipo Se eu cair Ela vai ter que cair Se ela cair Eu vou ter que cair Entendeu? Tá Aqui, tipo Não tem tanto segredo Ok, galera Estamos passando aqui Essa fase Assim Eita, não pula Aqui Vem Ah, essa fase Morri Morri Ah, galera É Eu tô Difícil Ok Ok Vamos então Pra próxima partida Pra não ficar tão repetitiva Assim as fases Mas então Bora lá Pessoal Começou a partida Então vamos lá, né Então começou Vem Vai ser Ai, eu tô com medo Ah, mas tá, né Ok, vamos Agora Assim A gente só tem que andar juntas no tower Não tem quem seguir nem nada Ah É Ai meu Deus Tá Vamos Ai, eu tô com medo, galera Eu não quero Que a gente morra nem caia Espero, né Vem Tá pulou Ai Morri Morri também Ai, gente Que coisa difícil Gente É A menina tá pedindo print Deixa eu falar aqui Peraí É Na próxima Você tira Pessoal Eu tiro print com todo mundo, tá Porque às vezes Vocês comentam que eu Não respondo Os fãs E tal Só que sempre Quando tem um tempinho Eu não tiro Quando eu tô gravando Porque senão Fica Tem que ficar tirando print, né Mas tá É pessoal É que tem bastante pessoa Daí tipo É Se for pra mim tirar print Com todo mundo Quando eu estiver gravando Vai ficar Meio Difícil de gravar, né Mas depois eu tiro print Com todo mundo Quando terminar o vídeo Mas ok Vamos passar aqui Então Aqui Ai, eu tô com medo E pessoal O canal da Victoria Vai estar aí na descrição Então se inscrevam lá É bem legal o canal dela Que ela tá rumo a 2 mil inscritos Certo? Certo Então pessoal Se inscreve lá Pra ela chegar aos 2 mil E olha A gente tá durando Até nesse desafio Até que eu tô gostando É É que tá difícil Mas nem tanto Ah, tá sim Tá dificinho É Mas tá, né Ah Ah, meu Deus Ok Aqui pessoal Não tem tipo Quem das duas seguir É só a gente ir Entendeu? Quem se morrer Tem que morrer no mesmo lugar Mas a gente tem que andar juntas Só que Não tem Ah, não Ah, não Não Ah, pessoal Ok Tão pedindo pra gente Vai dessa vez Fazer o tiro Ah, aqui 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 Ok Foi Pode ir na frente Vamos só Vamos sair Entendeu? A gente tem que só andar juntas Não pode andar muito longe É, aí ó Aqui 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 Ah, eu tô com tanto medo Aqui 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 E aqui Aê Ok Agora essa fase Nossa Três meninas com o mesmo chapéu aqui, galera É Tem Tá todo mundo usando esse chapéu Sim Esse chapéu tá famosinho no Roblox, hein Mas ele é muito bonito Convenhamos Verdade Ah, meu Deus Eu tô com tanto medo da gente cair Ok A gente só tem que andar juntas aqui, né, pessoal A gente não pode cair Tá Essa fase aqui Começa aqui 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 Ai, galera A gente morreu aqui Ai, que triste Sim É Vamos tentar mais uma vez Se a gente morrer, a gente vai pra próxima partida Aqui É Aqui Vamos lá A gente vai conseguir Sim Vai deixando seu like no vídeo Se você ainda não deixou É E a meta de likes desse vídeo vai ser Quantos likes? É Deixa eu ver 900 900 likes Então, pessoal A meta de likes desse vídeo é 900 Quero ver vocês Se vocês vão conseguir deixar 900 likes nesse vídeo Mas vamos passar Acho que eles vão conseguir Também acho, hein Conto com a ajuda de vocês, galera Mas vamos Vai deixando um like aí Pra dar piedra Sim Deixa o like, galera Que o like de vocês é muito importante Né Mas, ok E também se inscreve no canal Pra gente chegar aí Aos 20k Que a gente tá rumo a 20 mil Então se inscreve aí Compartilha o canal com seus amigos Se inscreve lá no canal da Victoria Que ela tá rumo aos 2k Pra ela chegar Então se inscreve lá Pra ela chegar aos 2k de inscritos A gente tá aqui A gente tá aqui Não conto que a gente tá indo bem juntas É Assim Eu acho que a gente tá indo junto A gente tá, tipo Só que não dá pra andar totalmente junto No tower, né Não dá pra andar de muitas cidades Porque se não Ia ser muito difícil Sim, galera Mas a gente tenta do jeito que a gente consegue, né Vamos passando aqui Aqui E aqui Aqui Aê Aqui Aqui E aqui Chegamos na fase que a gente morreu Agora Eu acho que a gente consegue Apesar que tem aquela fase marrom lá em cima, né Isso não ajuda muito Aê Conseguimos Aqui não tem muito que andar, tipo Né Grudados Mas tá Vamos do jeito que a gente consegue Vamos lá A gente tá até conseguindo, né É Até que a gente tá indo bem Eu pensei que esse desafio seria mais difícil Eu também E pessoal Eu esqueci de falar Mas esse vídeo é inspirado no da Sasaka Não sei como que fala Mas os créditos Desse vídeo vai estar saindo aí pra ela Mas então Aqui Dá pra olhar reto E a fase de cima É a fase que a gente morreu na outra Mas vamos tentar Foi a canavão, né Aham Aqui Ah Aqui Ah, eu tô com tanto medo Ai, meu Deus Aqui Vai, vai Aqui E aqui E aqui E aqui Ai Tá É, eu vou lá Tamo durando, galera Caraca Caraca, a gente chegou na penúltima fase Juntas Meu Deus Ok Aqui Como é diferente O tempo Uma pra outra A gente vai tentar passar É E se uma morrer A outra vai ter que morrer também, tá Mas como o tempo é diferente É E eu morri Ah, pessoal Ah, não Ah, galera Morri também Que triste Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Ative o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Se inscreve no canal da Victoria Pra ela estar chegando aos 2k dela E um beijão E fui E aí E aí E aí E aí